Olá, eu sou o Daís de Sucói e que bom estar aqui para te trazer os principais destaques do Brasil e do mundo. Esse é o RB News na sua rede Brasil de televisão. E olha só que situação inusitada. Um vereador de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, virou um balde de esgoto em plenário para protestar contra a falta de saneamento na cidade. O vereador Luciano Riolu, do PDT, jogou um balde com água de esgoto no chão da casa legislativa em forma de protesto pela falta de saneamento básico na região. Lu afirmou que foi procurado por moradores do bairro Santa Edviges e se disse indignado com as condições de saneamento básico do local. Isso é uma covardia. Isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira, não. É co-cobre, estudante. É co-cobre, gente. Não! É para sentir. Pessoal, desculpa, é porque eu fico muito revoltado por isso, presidente. Eu estou revoltado. O parlamentar ainda pontuou que se é desconfortável ter cocô na tribuna, imagine para os moradores que estão enfrentando este cenário todos os dias. Aqui nós estamos falando de um cocô que caiu aqui na tribuna. Nós estamos falando de um cocô que caiu aqui na tribuna. Agora imagina um cocô em frente à casa de povo dia a dia, presidente. Imagina isso. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode. O vereador cobrou ações do prefeito Vladimir Garotinho para resolver o problema da comunidade. Segundo ele, o prefeito teria barrado uma obra para o tratamento de esgoto na região. A fala do vereador recebeu gritos e manifestações de apoiadores e moradores da região, que estavam presentes na sessão. O presidente da Câmara, Marquinho Bacelar, advertiu o vereador logo após sua fala e ressaltou que houve um excesso do vereador Luciano Riolu alertando que sujar o plenário é algo que não é aceitável. Pelas redes sociais, Riolu pediu desculpas aos funcionários da limpeza da Câmara após o fim da sessão e disse que acabou se alterando na ação. O governo federal vai permitir que militares efetuem prisões em terras Yanomami. O decreto ainda libera revistas e embarcações que estiverem na região. O governo federal permitiu que militares que atuem na terra indígena Yanomami, em Roraima, efetuem prisões e realizem patrulhas e revistas em embarcações. O decreto, publicado nesta quinta-feira, é assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin e outros ministros. Antes do decreto, os militares só atuavam no apoio logístico como na entrega de alimentos nas comunidades da terra indígena. A operação na região chamada Ágata, fronteira norte, que substituiu a operação Yanomami, conta com o efetivo 1.200 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. São usados também inicialmente 17 aeronaves, um navio-patrulha fluvial e sete lanchas blindadas. O decreto estabelece ainda que o Ministério da Defesa irá atuar no fornecimento de dados de inteligência para a Polícia Federal, IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis e outros órgãos que atuem. Segundo a Defesa, até o momento, os militares já distribuíram 22 mil cestas básicas e fizeram 1.984 atendimentos de saúde. Olha essa, o surgimento da inteligência artificial capaz de criar vozes sintéticas pouco diferentes das humanas ameaça afetar locutores, dubladores e narradores. Ironicamente, eles que alimentam todos os dias a tecnologia que pode tirar o seu sustento. Os profissionais da voz buscam estabelecer regras justas na competição com um concorrente que coloca um ponto de interrogação no futuro do segmento, a inteligência artificial generativa. Locutores, dubladores, narradores de audiolivros e até mesmo cantores veem com preocupação o avanço da tecnologia capaz de criar vozes sintéticas cada vez mais parecidas com as humanas e que põem em risco a profissão de cada um. A inteligência artificial generativa possibilita criar vozes usando um conteúdo existente, sem intervenção humana. Isso permitiria, por exemplo, que no futuro a voz real de um ator ou cantor pudesse ser ouvida em vários idiomas, mas com a entonação de um dublador, que não participaria do processo. Estamos falando sobre um direito humano que é o de usar a voz sem o seu consentimento. Isso além do fato de você não ter nenhuma decisão sobre o direito de uso da sua voz ou a sua interpretação. Dessa forma, os profissionais da voz alimentam dia a dia uma tecnologia que, em um tempo não muito distante, poderá significar o fim de suas próprias carreiras. Embora as empresas de tecnologia continuem contratando intérpretes, muitos suspeitam que o objetivo seja o de apenas abastecer os arquivos. Não temos um respaldo legal que nos proteja desse tipo de coisa para aceitar esses trabalhos. Para frear o avanço, cerca de 20 sindicatos e organizações da Europa, Estados Unidos e América Latina criaram a organização Vozes Unidas, que defende a criação de leis que harmonizem inteligência artificial e criação humana. Somos claramente uma organização pró-humana. Queremos que os humanos continuem dominando o mercado. Queremos usar essas ferramentas para nos ajudar e não que essas ferramentas nos usem. Na Argentina, já existe uma lei que limita o exercício da locução aos profissionais, enquanto no México, foi apresentado um projeto de lei para regulamentar a tecnologia. Acho que hoje corremos um pouco contra o relógio para realmente regulamentar isso agora. Enquanto isso, os profissionais alertam que o uso indiscriminado e desregulado da inteligência artificial pode extinguir um patrimônio artístico de criatividade que as máquinas não são capazes de gerar. A gente vai dar uma rápida pausa e já voltamos com restaurantes sul-americanos se destacando no mercado internacional. E tem restaurante brasileiro garantindo boa colocação também, hein? Esse é o RB News, a gente volta já. Continue por aqui.